Música Salve, salve galera, aqui com o Ati no meu canal, aqui é o Cobra Games Brasil Tô trazendo mais um vídeo pra vocês de Nassume Lever 2 Strike 2013 E isso mesmo, vamos para o terceiro jogo dessa quarta temporada do Duelo dos Inscritos Que tá pegando fogo, foi dois jogão até agora e espero que esse seja mais um jogão galera Só lembrando, aquele Super Mega Ultra Power Blast é Super Infinity inscrito Já vi que aquele like no começo do vídeo pra fortalecer Se não é inscrito, se inscreve, compartilha os vídeos do canal galera Clica no like, bastante comentário pra ajudar e vamos conhecer os times de hoje Tem bastante link importante nos comentários desse vídeo do grupo do WhatsApp Aí pra vocês que não sabem E esse aqui é o terceiro jogo e vamos conhecer quem vai jogar hoje galera E hoje eu vou jogar com o time do inscrito E o nome desse time aqui é Caverna do Dragão E ele veio com Genda no gol Ele veio com Asta, Kirino e Kinako na defesa Ele tem o Coyote, Endokeno, Kurosaki, Fei no meio de campo E mais na frente ele tem Zanaki, Tema e Tayo Então o nome desse time aqui é Caverna do Dragão E o nome do inscrito é Eric Henrique De antemão eu já peço perdoa pra vocês aí Eu tô um pouco rouco velho, tá complicado Eu não consigo melhorar Vamos ver contra quem Eu vou jogar hoje galera Eu vou jogar hoje contra o time do inscrito Inazuma Level Plays E o nome desse time aqui é Omega Champions E ele vem com Endo no gol Ele vem com Fubuki, Kabayama e Fei mais na defesa Ele vem com a Beta e o Tayo E no meio de campo ele vem com Alpha, Gamma, Tema E no ataque Yuji, Tsurugi e Tsurugi Os dois irmãos no ataque Então esse time aqui é o Omega Champions Do inscrito Inazuma Eleven Players Então boa sorte aos dois times Espero que seja mais um jogão Como tá sendo os jogos dessa quarta temporada Tá muito legal o titular e atório como faço sempre E só vamos velho Só vamos, só vamos para a partida E lembrando que assistam o jogo completo O vídeo até o final galera Porque no final vou fazer a pergunta secreta pra vocês E também no final desse vídeo vou responder Quem foi o inscrito que acertou a nossa pergunta lá do nosso vídeo Então vamos lá Vamos fazer a bola rolar Boa sorte aos dois times Vamos fazer a bola e Vamos lá Vamos, vamos 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 E aí? E aí? E aí? E aí? Eu vou fazer o que foi. E aí? E aí? E aí? Eu quero ir para a frente. Vamos lá. E aí? 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 Venha um Divino! Eu já vou emendar aqui com o Peito Velói! Nossa, mano, o que perdeu? Nem passou! Olha só... Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! oi já é a 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